Tem as manhas? Veja como é fácil. Primeiro, você pega a bola na mão e calcula o seu peso. Em seguida, você olha para a cesta e seu cérebro calcula a distância até ela. Desenha em seu cérebro qual a melhor trajetória, inclusive calculando o ponto de altura máxima que a bola vai alcançar. Ou seja, a bola tem que passar por esta marca vermelha. Depois destes cálculos intuitivos todos, você precisa segurar a bola da forma correta, transformar seu braço numa alavanca e arremessar a bola com a velocidade que seu cérebro calculou. Pronto. Agora, você. Pronto. 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 Pronto.